oi gente hoje nós estamos indo para o encrespa só que essa vez encrespa de goiânia então como o goiânia assim é a cidade mais próxima que fica aqui de brasília eu decidi ir e levar algumas pessoas comigo e aqui estamos o cléber o douglas novamente o lucas novamente e a manzinha dessa vez que só apareceu naquele outro vídeo lá comendo sushi só que ela não gostou então nós estamos indo para goiânia encontro lá começa duas duas e trinta nós estamos no meio do caminho são mais ou menos duas horas e meia daqui de brasília para lá no caso é que nós somos mais brasil então quando chegar lá eu mostro para vocês e vou mostrando algumas coisas que eu achou achando bonitinho pelo caminho que é um monte de coisa bonitinha na verdade então vou mostrando e aí 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 galera a gente chegou aqui em goiânia a gente vai passar aqui no o Suns Club Walmart né vai comprar um lanche para a gente poder ir lá para a Wincresp daqui a pouco a gente chega por lá lá e mostra o problema que a gente vai comprar um lanche para levar para o encontro e agora a gente está aqui lanchando rapidinho para a gente poder ir então a gente já chegou aqui na gente comprou algumas coisinhas para levar para o encontro e agora a gente está aqui lanchando rapidinho para a gente poder ir a gente chegar lá e mostra para vocês e aí 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 e então gente chegamos aqui em goiânia é aliás chegamos aqui em goiânia tem um tempo que a gente foi passar o primeiro no mercado depois foi tentar achar o parque ainda bem que a gente caiu bem em cima e chegamos aqui o parque é lindo aliás a cidade pelo menos aqui no centro é muito lindo é a muda também está encantado com o lugar muito lindo vou mostrando aqui para vocês e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto